5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo E procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Ando na vaquejada macho a mente nela E o vaqueiro quer sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a louça, miga, louça e jê Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a louça, miga, louça e jê Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Lucas tá pisadinha mostrando pra vocês Que às vezes a gente de cabeça quente Acaba chutando balde Sabe quando a gente termina um relacionamento E eu senti um alívio Eu já passei por isso Sabe quando a gente mete o lucro Na cidade sai voendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo fede Eu ainda correi Batões Pela cidade Mas nada vai pagar minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém No nível Só achei amor incompatível O Ibaldi, desculpa a cara de palma Deu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só falta de maturidade O Ibaldi, desculpa a cara de palma Deu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só falta de maturidade Será por isso dizendo não é tarde? Eu e meu amigo de Tchê e Formiga, nós não perde uma vaquejada Simbora, meu irmão! O final de semana vem, nós vai curtir no bailão Eu e cascar de bala, derrubar o bolo no chão O final de semana vem, nós vai curtir no bailão Eu e cascar de bala, derrubar o bolo no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, nós tá tudo entranhado Ai, vaquerinha, tudo bem? Oi, eu tô com o seu telado Vou chamar o meu parceiro e meu amigo Casca de bala Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Ei, meu amigo DJ Formiga Nós não perde a vaquejada Se bora, meu irmão! O final de semana vem, nós vai curtir no bolão Eu e cascar de bala Derrubar o bolo no chão O final de semana vem, nós vai curtir no bolão Eu e cascar de bala Derrubar o bolo no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, nós tá botando pegada Ai, vaquerinha, tudo bem? Fica louco e embriagada Vou chegar no meu parceiro Alô, amigo, cascar de bala Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Música 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 Legenda por Sônia Ruberti